Na noite da última sexta-feira, dia 12 de janeiro, aconteceu a terceira rodada do torneio de férias 2024. Mais três jogos eletrizantes marcaram a noite de sexta-feira. O Marcos Rafael, que é um dos organizadores do torneio, fala a nossa reportagem sobre a última rodada. Concluímos a terceira rodada da segunda edição do torneio de férias Contagel e com isso terminamos a primeira semana do campeonato. Uma noite movimentada, novamente com bons jogos, bom público. A gente consegue ver a presença de várias famílias, esse é o intuito do campeonato. O campeonato foi feito para os atletas e também para os familiares prestigiarem a competição. E os resultados da terceira rodada foram os seguintes. No primeiro jogo da noite, a equipe Douralto Peças, de Abadia dos Dourados, venceu a equipe do Insanos pelo placar de 4 a 0. No segundo jogo da noite, a equipe do Drogaria São José, de Coromandel, venceu a equipe de Canastrel pelo placar de 10 a 0. E fechando a noite e finalizando a terceira rodada, tivemos aí um duelo entre Monte Carmelo e Patrocínio, no qual tivemos aí o vencedor, a Associação Prevenir Líder Calhas Carmelitana, pelo placar de 8 a 4 em cima da equipe do Martins. Deixo já na oportunidade o convite estendido para toda a população de Coromandel e região, para acompanhar a quarta rodada da segunda edição do torneio de férias, Contagel, a partir da próxima terça-feira, às 19h, com mais três jogos no ginásio poliesportivo Dr. Humberto Machado. Obrigado. 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 Obrigado.